Um levantamento aponta que mais de 60% dos comerciantes mineiros esperam boas vendas neste segundo semestre. Em Governador Vladares, essa realidade não é diferente. Os empresários ouvidos pela nossa reportagem estão otimistas. Isso é bom. Balança a reportagem. Nessa loja de roupas do gênero masculino na região central da cidade, o dono prevê uma expectativa de crescimento de vendas se for comparar este mês, que já está quase no fim, com o agosto do ano passado. O empresário considera o mercado estável, mas o otimismo vem a partir de um cenário de maior domínio financeiro do cliente. A gente que é comerciante, que é trabalhador, a gente vive de duas letrinhas, fé. E a fé nos pede que a gente acredite sempre que vai melhorar e melhorar muito e graças a Deus assim tem sido. O crescimento, por exemplo, para este mês de agosto, em referência ao ano anterior, a gente está com expectativa de um crescimento de pelo menos 20%. De acordo com a pesquisa da FEComércio, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, cerca de 65% dos comerciantes esperam grandes vendas agora, no segundo semestre do ano. Spencer conta que, para fazer valer essa expectativa, ele opta por oferecer ao cliente uma grande experiência de compra. Parece que as coisas estão se assentando mais, né? E aí a pessoa sente mais confiança de fazer um investimento nela mesma. Porque, na verdade, a gente não vende só roupa, a gente vende o sonho de estar bem vestido. Então, é dentro disso que a gente trabalha. Qualidade, atendimento, a busca de tentar sempre entender o que o cliente está pedindo e trazer para ele a melhor resposta. Após dois semestres seguidos de crescimento nas vendas, os varejistas apostam que o segundo semestre de 2024 deve conservar o crescimento, consagrando um ano de boas vendas. Nessa loja de artigo e vestuário esportivos, o dono conserva o otimismo nas vendas. Inclusive, se tratando de produtos voltados a um público específico. Ele conta que o investimento em marketing é uma estratégia para elevar as vendas. Busca aqui, né, ter todos os produtos dentro da loja, né, que é o importante. Mas você conseguir capturar aquele cliente que está ao seu redor, hoje todo mundo, quem é que não anda com o celular na mão, né? Então você consegue fazer uma mídia digital, um marketing pago, atrai os clientes mesmo. Você joga o produto, por exemplo, o dia dos pais, joguei o produto direcionado para os pais nas mídias sociais. O cliente entra em contato ali via WhatsApp, via Instagram e acaba vindo à loja, a gente manda entregar também. O empresário destaca que, apesar da tendência de aumento nas vendas, há um obstáculo, a mão de obra. Como a venda vem subindo bastante, hoje eu estou com dificuldade, por exemplo, de receber bolas, né? Então ela tem uma dificuldade lá na fábrica de estar recebendo, você liga para o fornecedor, estou com um pouquinho de falta de mão de obra. E vejo alguns amigos, alguns comerciantes que têm dificuldade de conseguir aquele profissional adequado para a área dele, né? Então tem esses dois parâmetros que vão surtir efeito caso realmente o comércio que a gente espera melhore, né? Vai ser um pouquinho desafiador para o empresário. É desafiador, mas nós vamos com fé e boa. É, isso é ótimo, né? Expectativa e otimismo, isso é legal no comércio. É, isso é legal no comércio.